Pode um homem confundir sua mulher com um chapéu? Inspirada no livro do neurologista Oliver Sacks, a ópera de Michael Neiman é o destaque do Harmonia de hoje. Você assiste a íntegra desta inusitada história inspirada num caso clínico real de um dos pacientes do Dr. Sacks, em que a música foi o remédio para os males vividos. O Harmonia está imperdível e já está no ar. Preocupado com a individualidade de seus pacientes, Dr. S é um médico que questiona o caráter impessoal da medicina da atualidade. Ele é o responsável por diagnosticar, por meio de uma visita domiciliar e de muita observação, o problema de saúde de seu paciente, o Dr. P, que é portador de um mal que o impede de reconhecer os objetos ao seu redor e as pessoas de seu convívio. Cantar melodias foi a maneira que ele encontrou para organizar o seu cotidiano. Para o paciente, tudo é identificado por meio de uma espécie de trilha sonora interior. É com a ajuda do médico e da música que ele vai descobrir e tratar sua enfermidade. Então, com você, o homem que confundiu sua mulher com um chapéu de Michael Neiman. A execução é da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, com solos de Sylvia Klein, Martin Miller e Stephen Brock. Um ótimo espetáculo para você e até semana que vem com mais música de concerto. Tchau! Neurology's favorite term is deficit. The word denotes impairment or incapacity of neurological function, loss of memory, language, vision, dexterity, identity, and a myriad of other lags and losses of specific functions. For all these dysfunctions, another favorite term, we have privative words of every sort. Aephonia, aephemia, aphasia, alexia, apraxia, agnosia, amnesia, ataxia, a word for every specific neural or mental function of which patients may find themselves deprived. Deficit, loss, everything that patients aren't and nothing that they are. Such language tells us nothing about an individual's history. It conveys nothing of the person and the reality you're facing, disease and struggle to survive. To restore the human subject at the center, the suffering, afflicted, fighting human subject, we must deepen a case history to a narrative or a tale. Only then do we have, who, as well as a what, a patient in relation to disease. Dr. Opie was a musician of distinction, well known for many years as a singer and then at the local school of music as a teacher. It was here, in relation to his students, that sudden, strange problems were first concerned. Sometimes a student would present himself and Dr. P would not recognize him, or specifically, would not recognize his face. The moment the student spoke, he would be recognized by his voice. Such incidents multiplied, causing embarrassment, perplexity, fear, and sometimes homenage. When an only did Dr. Key increasingly fail to see faces, but he saw faces, where there were no faces to see. Traffic, street sounds, distant trains, A noite simponí A música de este dia A lua da floresta O cate, lhe ensumam A lua da floresta A lua da floresta A lua da floresta O necesita A lua da floresta A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 . . . Blank, motionless faces without personality, no one there looking out, no person within, in the absence of Fogville's Marcus, he was utterly tragically lost. What is this? Six inches in length, convoluted red foam. But what do you think it is? O que é isso? 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 Música 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 Música